Olha aí, hoje estamos completando um mês e 20 dias com a quadra fechada. Vocês podem ver aí, o cadeado está fechado. O secretário, assim, bem como um vereador, vieram aqui. O prefeito até agora não veio, mas mandou o secretário, mandou o vereador. O próprio secretário de esporte nunca mais pisou aqui. O centro olímpico está praticamente abandonado pelo poder público. Sem manutenção, o mato está crescendo. O poste que estava dando descarga elétrica no povo aparentemente foi desligado, mas em compensação nunca foi consertado mais nada. A quadra está fechada. Os vendedores daqui, próximo daqui do centro olímpico, estão se virando como pode porque a frequência do pessoal caiu bastante dos usuários do parque porque as quadras fechadas, a academiazinha fechada ali dentro e até então o prefeito não faz nada, nem ele nem seus secretários. Já vamos para dois meses, hoje estamos completando um mês e 20 dias e até agora nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.